Fê! Ai, meu amor, eu tenho uma surpresa pra você aqui e agora que você não vai nem acreditar. Vai pagar meus atrasados. Muito, muito melhor do que isso. Ferdinando, você vai simplesmente amar. Pode vir. Não, dona Jo, eu não quero ninguém aqui, tá? Tô todo trabalhado no meu ódio contra a Xuxa, me deixa assim. Quero permanecer assim, me deixa. Ferdinando, você sempre amou a Xuxa. Amei, Jo, no passado. Lá no passado. Do verbo não amo mais, tá bom? É, é isso mesmo que você ouviu, dona Jo. Eu mandei uma carta pra ela quando eu tinha 10 anos e ela nunca me respondeu, tá? Eu tô aqui com a mão manchada de glitter até hoje. Imagina. Imagina, Jo. Ela agora deve fazer uma festinha com a Eliana e com a Angélica do pijama e eu aqui, ó, todo pronto pra ela, arrumado e nada. Esses ídolos nunca ligam pra gente, tá? Eles nem sabem que a gente existe. Não é verdade. Eu sei que você existe, meu terno baixinho. Eu sou ela mesmo. Calma, gente, meu terno baixinho. De novo, não tem como, Xuxa. Você está diante do seu maior funk nesta casa, Ferdinando. Pois é, mas eu quero o nome completo. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pantec, Dela Tuch, Tuane de Bouda, Meneghel. Eu sempre quis dizer esse nome pra ela. Prazer, Xuxa. Eu sei. Ah, Xuxa, Xuxa, ele sabe tudo, tudo sobre você. Tudo, tudo. Desde que ele é pequenininho, assim, porque ele te ama tanto. Você sabe que ele tem uma grife que se chama A Bicha Comeu. Vou mandar os produtos pra você, eu vou mandar coisas da Bicha Comeu pra você. Dona Jo, agora me deixa um pouquinho com o Xuxa, que eu queria conversar com ela, por favor. Eu deixo, mas não vai alugar ela, porque ela veio aqui pra descansar, tá certo? E eu vou preparar uma comidinha deliciosa pra você, vegana. Obrigada, Dona Jo. Xuxa, é uma emoção ter você aqui, tá? Firmada, Xuxa. Firmada, Xuxa. Você adorou, Dona Jo, ela é o máximo, né? Mas eu sou mais legal que ela. Inclusive, aquela frase sua me inspirou tanto quando você disse, no Brasil não tem homem pra mim. Isso me inspirou tanto que eu casei com um cubano. Sério? Cadê ele? Me separei. Agora, na América Latina, não tem homem pra mim. Ah, mas, ah, Ferdinando, eu achei um homem pra mim aqui no Brasil, eu vou te contar, o cara é... Estou sabendo, estou sabendo. E, ó, com todo respeito, muito gato. É, né? Você arrasou, Xuxa. Pegou bem, pegou bem. Agora aqui, mudando completamente de assunto. Por que você nunca leu minha cartinha que eu mandei pra você há mais de 10 anos? Por que que não leu, linda? Eu não respondi pra você nada. Nunca respondeu. Por quê? Ah, vai ver que nunca chegou pra mim, porque, de repente, você, sei lá, pode ter errado o endereço, porque, ó, eu tentei ler todas as cartas que chegaram pra mim. É, eu sei que você lê todas as cartas. Aliás, você consegue provar pra gente que você lia tudo mesmo? Consigo. Consegue? Juro. Por exemplo, aqui na plateia tem gente que mandou carta pra mim. Mentira. Quer ver, ó? Por exemplo, ali, ó. Ali, ó. Ali tem, ó, Jorge Araújo. Ele, ele, ele sempre escreveu pra mim, desde pequenininho. Gente, é verdade. Aliás, ele me lê no Show da Xuxa, tudo. Tem uma letra muito bonita. Você lembra mesmo, ó? Desse lado, aqui, ó, pra cá, eu tenho a Marcinha, que eu chamo de Marcinha Confetti, que ela mandava sempre uma cartinha com confetti dentro. Do lado tem a Nádia, que ela gosta de bicho, olha, ó. Gente, é verdade. Ela gosta de bicho por causa de mim. Lá, daquele lado, lá, o Rafael, que sempre cuida de mim. Rafa? É. Tô passada, tô chocada. Xuxa, você sabe o CEP dele também? Aham, 22.430-006, não foi? Tô passada, tô chocada, Xuxa, como assim? Tem uma caligrafia linda, hein? Você sabe tudo mesmo. Só a minha mesmo que você... Cagou. É, Xuxa, a minha mesmo... Cagou. Não, mas olha só... Vem cá, eu sou uma brincadeira pra você, Xuxa? Não, é que... Olha, Feijão, na boa, eu já falei, de repente você, sei lá, deve ter errado o CEP, cara. Não, nem nada, meu amor. Rua Saturnino do Tibrito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, CEP 22, 470. Então é isso. Poxa, não, não, desculpa, cara. Não encosta, não encosta. Fiquei satiado, sim. Estou no meu direito de ficar satiada com você. Aliás, eu guardei aqui todas as cartinhas. O que eu fiz pra você? Eu tenho cópias de tudo. Vamos ler? O que você acha? Quer começar por essa daqui? Vamos, vamos ler, né? Já que eu tenho aqui, vamos ler. É. Lê tudo pra gente. Xuxa, eu te amo. Xuxa, eu te amo. Exato. Xuxa, eu te amo. Xuxa, eu te amo. Xuxa, eu te amo. Não, continua, são 70 mil vezes aí, ó. Vai até... A gente quer ouvir todos. Xuxa, eu vou ler no outro quarto pra não me incomodar. Teu quarto, aqui, tua intimidade. Não tá incomodando nada. Minha intimidade aqui tá maravilhosa com você, Xuxa. Pode ficar, tá tudo certo. Mas eu preciso ir no banheiro. Não vai no banheiro. Não, ninguém sai. Tá trancado. Você nem ouve sair daqui, que você nem faz cocô. Xuxa, rainhas nem vão no banheiro.